Olá, boa noite, boa noite, boa noite aí pra quem tá chegando, a turma aí que acompanha as lives do Sebrae Atende, já estamos aqui hoje pra mais uma live acontecendo, me fala aí se vocês estão me ouvindo bem, dá um toque aí, dá um legal, tá tudo bem, estão ouvindo direitinho, bacana, certo, então já estamos aguardando o Márcio Maia, acabou de entrar. Márcio Maia já tá entrando aí, boa tarde Márcio, boa noite, boa noite, tudo bem? Boa noite Márcio, deixa eu ajustar aqui, vamos ajustar a câmera, já temos um pessoal entrando, Márcio, já estamos com uma boa quantidade de pessoas, boa noite, boa noite a todo mundo, boa noite a todos que estão presentes, uma satisfação estar aqui mais uma vez com vocês, em nome do Sebrae Atende, através do Sebrae Atende, essa plataforma que foi criada pra poder se comunicar melhor com o empresário, estamos em mais uma live que acontece, a cada dia são três lives, no horário das 10, das 15 e das 21, com algumas excepcionalidades como a de hoje, que acontece às 19 horas, certo, então o objetivo é sempre levar ao empresário informação de qualidade, certo, sobre os segmentos e principalmente nesse momento focado no que tá acontecendo no mundo inteiro, que é a questão da pandemia do coronavírus e a gente tá buscando levar algumas soluções para as empresas brasileiras, pra que elas possam passar por esse momento, entendendo que a crise é algo que realmente está acontecendo, mas que também não é o fim do mundo, né. Sebrae, pra isso, tá lançando uma série de atividades e uma atividade importante, tá, que agora é o programa Sebrae Presente, onde tá tendo uma série de consultorias pra poder fortalecer a microepoca da empresa. chamo a atenção aqui pra consultoria financeira, certo, é a consultoria de marketing, a consultoria financeira, ela pode ser acessada após o empresário entender um programa chamado Sebrae Presença Consciente, né, entendendo o momento e logo em seguida ele vai para a consultoria financeira, onde o consultor ele vai apoiar a organização do fluxo de caixa e fazer com que as empresas as empresas acessem as suas possibilidades de sair dessa crise com mais tranquilidade. Também temos um programa de consultoria de marketing que estrutura todo um programa pra que a empresa tenha mais visibilidade nas redes sociais, então todo esse programa ele é gratuito e acessível aos empresários. Agradecemos a todos que já estão presentes, então nós vamos começar hoje pra poder falar um pouquinho sobre o segmento de alimentação fora do lar, né. Então, como é que ficam as empresas do segmento de alimentação fora do lar nesse momento de pandemia? Então, pra isso a gente convidou aqui um especialista do segmento que atua com o Valejo já há muito tempo e nos últimos anos tem se dedicado bastante, além de ser empresário da área, né, ele tem se dedicado bastante a consultorias com empresas em mais diversos lugares da Bahia. Então, queria dar uma boa noite aqui, primeira saudação, a Márcio Maia, seja bem-vindo, faça sua saudação inicial, Márcio, por gentileza. Bom dia, Carlos, bom dia. Boa noite. Boa noite. É que a gente está virando quase 24 horas por dia que a gente já está perdendo o senso do horário. Boa noite, Carlos. Boa noite, amigos da alimentação fora do lar, amigos de outros segmentos que eu sei que tem muita gente aí nos ouvindo e não é somente de bares e restaurantes, né? Inicialmente, eu gostaria de parabenizar o Sebrae por a iniciativa. O momento é muito difícil pra todos, pra todos os empresários, para todas as pessoas, não somente do Brasil, como do mundo todo. E o Sebrae, cumprindo a sua função social, função econômica de apoiar as micro e pequenas empresas, está fazendo essa série de lives todos os dias e apresentando soluções viáveis, soluções práticas para que os empresários consigam atravessar esse momento difícil. Muito bom, Márcio. Márcio, hoje o nosso papo aqui sobre a alimentação fora do lar, talvez um dos segmentos que mais sofreram, mais se impactaram com essa crise, mas também estão buscando se transformar. Eu queria que você começasse essa abordagem inicial falando um pouquinho do quanto as empresas estão sendo afetadas e o como elas podem estar desenvolvendo práticas para poder, digamos assim, criar alternativas para essa crise. Eu acho que se distanciar e não estar na crise, não existe isso, né? Todos vão estar na crise, mesmo aqueles que estão ganhando até mais, estão na crise, porque quando a crise passar, ele vai ter que reestruturar novamente. Mas assim, eu queria que você falasse um pouquinho como é que está a experiência no segmento da alimentação fora do lar. Bom, o segmento, como todos os demais segmentos, a crise chegou avassalando todos os negócios. Ela chegou de uma... a pandemia do coronavírus chegou, mesmo os mais pessimistas não esperavam que ela fosse chegar tão rápida e com tanta velocidade. Os bares e restaurantes, eles têm, e similares, né? Eles têm uma necessidade e uma utilização de mão de obra muito grande. Então, aí nós começamos com a primeira situação complicada. Os bares e restaurantes lidam com pessoas e para atender pessoas. Então, os bares e restaurantes são locais de convívio. Além da grande massa, grande quantidade de pessoas empregadas, é um local de convívio. Aí, em Santo Antônio de Jesus, a gente vê, por exemplo, assim como aqui em Salvador, os bares e restaurantes estão todos fechados, como na maior parte da Bahia. E o que nós vamos fazer? O que os empresários começam a fazer a partir daí? Nós precisamos entender que ainda não estamos no pico do coronavírus. Essa crise que chegou, que atingiu a todo mundo, nós precisamos pensar principalmente e primeiramente nas pessoas. Como é que nós vamos ultrapassar esse momento? Nós estamos nessa fase em que cada dia aumenta mais o número de pessoas infectadas no Brasil, o número de mortes no Brasil, né? E nós vamos chegar a isso até um ponto que, da mesma forma que cresceu, ela vai cair. E as empresas vão ficar. Para isso, é importante que as empresas comecem a pensar diferente. O primeiro ponto que a gente precisa olhar nesse momento é como é que está a vida financeira de cada empresa. Vocês, cada empresário que está aqui, seja do segmento de bares e restaurantes ou não, sabe quanto é que vende por mês? Sabe quanto é que custa a sua operação por mês? Tem um fluxo de caixa mês a mês, semana a semana, até dezembro? Faz-me vocês, se a gente disser que a maior parte de vocês não tem isso, isso é muito grave. Então, o primeiro ponto que a gente tem que pensar hoje, dentro desse cenário caótico que a gente está vivendo, é planejar, é projetar o nosso fluxo de caixa até dezembro. Ah, como é que eu projeto o meu fluxo de caixa se eu não tenho previsão de receita? Mas vamos pensar na despesa e vamos começar a cortar despesas. E olhem vocês, que quando você começar a pensar, levantar os seus custos fixos, mês a mês, semana a semana, você vai perceber que muitas das coisas que você está gastando poderia ser reduzidas. Aí a gente começa a pensar na energia, a gente começa a pensar no custo da internet, telefone e desperdício, perdas. Num bar e restaurante o volume de perdas é muito grande, se não for controlado. A gente precisa acompanhar todas as nossas despesas, passo a passo, mês a mês, dia a dia. E aí nós vamos pensar nesse nosso fluxo de caixa até dezembro. E dentro desse fluxo de caixa, o que é que a gente tem que priorizar primeiro? As pessoas. Outro dia eu estava conversando com o empresário e disse, poxa, eu não tenho dinheiro para pagar minha equipe. A folha de maço, eu não tenho dinheiro para pagar. O que é que eu faço? Vamos pensar e vamos buscar alternativas. Mil alternativas tem. A única coisa que a gente não pode deixar desamparadas são as pessoas. Imagine que nós estamos atravessando esse momento, numa situação muito difícil. Imagine nossos colaboradores que passaram a vida toda trabalhando. E aí a gente tem que começar a pensar na mão de obra, pensar na equipe. Depois a gente vai pensar no aluguel. Tem uma grande discussão ainda jurídica. Nesses entendimentos, se aluguel no período da pandemia é um estado de calamidade, é devido, se não é devido. Tudo isso está sendo pensado, está sendo discutido. Os nossos fornecedores, como é que nós vamos tratar, negociar fornecedor caso a caso, um a um? Como é que a gente vai conduzir essa relação com os nossos fornecedores? Contas de consumo, impostos e os bancos. Se a gente vai conversar com o nosso locador, o proprietário do imóvel que a gente aluga, se a gente vai conversar com os nossos fornecedores, vá já pensado no planejamento que você fez, nesse fluxo de caixa que a gente propôs a vocês até o final do ano. Não adianta você chegar com o fornecedor e dizer, olha, eu não posso lhe pagar hoje, eu lhe pago na semana que vem, na semana que vem eu não consigo pagar, vou pagar na outra semana, na outra semana eu não consigo pagar. Você perde a credibilidade. É olho no ouro, cara a cara e sentimento. Entrou aí agora o Tedesco que a gente está, nós estamos juntos no Gabinete de Gestão de Crise da Brasel e estamos pensando 24 horas em solução para que a gente possa minimizar esse problema dos bares e restaurantes, das pessoas, e a gente possa ter um futuro bem mais consolidado lá na frente. Então, gente, o primeiro momento é a gente pensar na área financeira, fazer o nosso levantamento detalhado da situação atual. A gente precisa projetar as nossas despesas operacionais, todas as nossas despesas operacionais. Quanto é que custa imposto, quanto é que custa água, luz, telefone, combustível, se for o caso, custos com maquininha de cartão de crédito, tudo, tudo a gente tem que detalhar. Não podemos deixar nada para trás. Fazer o nosso fluxo de caixa. Precisamos analisar essas despesas, priorizar, otimizar, e vamos cortar tudo o que a gente puder cortar. Se eu tenho dois freezers, será que eu não consigo funcionar com um? Se eu trabalho, qual é o meu horário de expediente? Que horas eu abro, que horas eu fecho? Como é que está a minha carga horária? Se eu tenho um pico de trabalho, ou eu não tenho, tudo eu preciso pensar meticulosamente nesse momento, ponto a ponto. E aí a gente precisa fazer em planejamento de curtíssimo prazo. Semana a semana. E revisando semana a semana. Não podemos deixar perder a revista. Se a gente deixar uma semana sem verificar esse fluxo de caixa, a gente já se perdeu. É semana a semana. No máximo de 10 em 10 dias, três vezes ao mês. E acompanhando passo a passo. Precisamos renegociar tudo. É o momento da gente repensar no nosso negócio. E tudo é renegociado. Tudo é possível negociar. Esse é o momento que está todo mundo passando por essa situação e que é estar todo mundo propício a sentar pra negociar. Sempre com seriedade, com respeito às pessoas. A gente não vai negociar somente pra tirar proveito da situação. Importante, Márcio. Importante destacar que renegociar as contas do caixa, seus contos a receber e seus contos a pagar. Não é simplesmente dar calote, como muita gente fala. Você está querendo tirar a calote de você pra mim? Não, não é isso. É simplesmente a questão de buscar manter os empregos. Manter a saúde da empresa. essa é uma observação que eu tenho feito a muitos empresários que muita gente está falando assim. Quando eu vou tentar negociar, o pessoal está falando você não quer pagar e quer que eu aqui compre o seu prejuízo? Não, não é isso. Renegociar é você criar condições para que ambas as empresas consigam sobreviver, né? Pois é. É ter credibilidade. Isso. É ter sentimento. Eu acho que é o momento que as pessoas estão mudando. Porque essa crise embaralhou todo mundo e está todo mundo no mesmo barco e está todo mundo buscando junto a sobrevivência de todo mundo. Então, não é se aproveitar desse momento para passar para cima dos outros. É para a gente se aproximar mais das pessoas. Perfeito. Lá no gabinete de crise da Brasel a gente tem um lema que é gente cuidando de gente. Então, esse gabinete de crise da Brasel o pessoal está chegando e não sabe ainda? Pois é. A Brasel Bahia montou uma estrutura que nós estamos quase que 24 horas por dia online. E daí, como eu já falei, tem o Tedesco da região de Santo Antônio Jesus muito uma participação e uma pessoa humana brilhante e tem trazido muitas colaborações. Então, o presidente da Brasel que é o Leandro o presidente executivo que é o Luiz Henrique e várias outras pessoas que compõem a estrutura da Brasel nós temos esse núcleo aqui em Salvador nós temos o núcleo do Arraial da Ajuda nós temos o núcleo em Camaçari um núcleo em em Lauro de Freitas e a gente passa o dia todo pensando em alternativas sobre cada medida que sai em favor ou que prejudicial às nossas empresas. Quando a gente chegou isso aí dia a dia cada dia nós temos uma novidade cada dia nós temos um ponto novo cada dia é uma reflexão nova. A semana passada e a gente diz sempre que cada dia tem a sua agonia a gente está falando aqui a linguagem do empresário cada dia tem a sua agonia não adianta a gente antecipar a agonia dia de amanhã então qual foi a principal agonia das empresas qual era a principal agonia das empresas pagar o salário ninguém queria demitir ninguém queria deixar não é nem somente demitir porque muitos não tem nem condição financeira somente de demitir as empresas fecharam de uma hora para outra e cadê o dinheiro para pagar a folha então a Abrazel se mobilizou e conseguiu junto com diversas a Abrazel Nacional com diversas negociações conseguiu a MP inicialmente saiu a MP a medida provisória 927 que foi alterado alguns itens na 928 e por fim saiu a grande medida provisória que todo mundo esperava que foi a 936 que é a MP dos salários em que dá uma possibilidade absurda resolve 90% 99% no caso de todo mundo nós por mais otimistas que fôssemos não esperávamos que viesse uma medida provisória tão boa eu podia cada empresário hoje podia não pode suspender o contrato de trabalho por até 60 dias pode reduzir a jornada de trabalho por 70% reduzir em 70% reduzir em 50% reduzir em 25% ou seja como o Luiz Henrique o presidente executivo da Brasil fala é um jogo de lego você faz a monta e as pessoas precisam pensar as pessoas precisam pensar então cada empresa pode ter parte da equipe com o seu contrato suspenso em que as pessoas os colaboradores tivessem o contrato suspenso vão receber durante até 60 dias o valor referente ao seguro desemprego que tem direito é importante a gente falar o governo não vai pagar o salário ele vai pagar a proporção do salário referente ao seguro desemprego da sua faixa salarial por exemplo quem ganha eu tenho até alguns exemplos que eu trouxe aqui pra vocês quem ganha 2 mil reais o valor do seguro desemprego é 1.480 1.479.89 quem ganha 1.300 reais o valor do seguro desemprego é 1.045 mas a grande maioria que é quem ganha o salário mínimo ele tem o seu salário preservado porque no Brasil ninguém pode ganhar menos do que o salário mínimo então se a pessoa que ganha salário mínimo o seguro desemprego dessa pessoa é o mesmo 1.045 nesse momento em que o contrato está suspenso que o máximo da suspensão do contrato é por 60 dias não existe mais nenhum encargo a empresa referente a isso está suspenso férias proporcionais está suspenso décimo terceiro proporcional está suspenso recolhimento de FGTS então durante a suspensão do contrato e não é uma medida nova é uma medida que já estava já isso já continha isso na CLT durante o período de suspensão de trabalho todo o vínculo e os encargos sobre isso são suspensos há outra possibilidade além da suspensão para as empresas que estão trabalhando estão operando de forma parcial muitas operando no delivery pode suspender a equipe por 70% ou 50% ou 25% da jornada suspender não desculpe reduzir a jornada de trabalho ou seja ao invés de meu colaborador trabalhar o tempo integral eu reduzo em 70% essa a jornada desse colaborador e eu passo a pagar 30% do salário a parte do empresário é 30% do salário não é do seguro-desemprego e o governo passa a pagar 70% do seguro-desemprego então é importante e nesse e nesse negócio aí eu posso fazer um mês uma parte dos colaboradores com suspensão do contrato uma parte dos colaboradores com redução da jornada em 70% uma parte dos colaboradores com redução de jornada 50% e uma parte dos colaboradores com redução de 70% mês a mês durante 90 dias eu posso jogar isso da melhor forma que convier da forma que for mais interessante para a empresa gerir o seu negócio nesse período mas também o Márcio eu queria assim só para ir incrementando assim algumas atividades vai ser necessário além dessa digamos assim de buscar essas oportunidades que o mercado está oferecendo que o governo está oferecendo nesse momento e que diga-se de passagem vai diante todas as negociações saíram boas situações até para o empresário existe alguns componentes que a gente já trabalha há algum tempo e que necessário os empresários desse segmento ficariam atentos e aí a gente fala muito da inovação dentro dos seus processos dentro da sua logística dentro da sua forma de desenvolver o marketing então eu queria também que você nos seus comentários fizesse alguma abordagem em relação a essa capacidade de inovação e aí veio teve que vir na verdade teve que vir em massa agora a questão do delivery mas tem muito mais coisa que tem que fortalecer o segmento de alimentação fora do lar perfeito Carlos a gente está falando das medidas emergenciais mas para tomar essas medidas emergenciais a gente tem que avaliar os cenários o cenário que a gente vive hoje o cenário que a gente vai viver na retomada do processo o cenário que a gente vai viver algum tempo depois da retomada do processo a essa evolução até chegar ao retorno do processo pleno que só se pensa isso talvez o ano que vem então a gente precisa atentar muito qual a nossa necessidade para fazer esse jogo de Lego até porque é bom importante ressaltar eu posso ter até 90 dias utilizando essa medida provisória desses 90 dias eu tenho limite no máximo de 60 dias para suspensão e o restante ou parte desses 90 dias todos que eu posso usar até os 90 dias totais para redução da jornada de trabalho se eu faço suspensão e redução da jornada de trabalho por 90 dias significa que o colaborador ele vai ter uma estabilidade de emprego até o mesmo período quando retornar se é por 30 dias ele vai ter uma estabilidade de 30 da aplicação do bem que o governo chama o benefício de emprego se ele tem o benefício de 30 dias quando voltar à situação normal ele tem mais 30 de estabilidade se ele tem o benefício de 60 dias quando retornar ele tem mais 60 de estabilidade e se ele usa o benefício de 90 dias quando retornar ele vai ter mais 90 de estabilidade então é importante que a empresa se posicione nesse cenário para que ele ela não seja feita de calça curta lá na frente e aí quando você falou muito bem da questão da inovação da mudança de conceito a gente estima que esse momento está caótico que as empresas quando voltar a funcionar que se volte com 30% da capacidade do consumo ativo em um determinado período chega a 50 talvez final de ano a gente chegue a 70% e o ano que vem a gente volte até a plenitude do consumo que existia antes da pandemia mas não significa que isso é para todo mundo as empresas que se reinventarem elas vão ganhar uma fatia maior do mercado e as empresas que ficarem pensando da mesma forma que era antes ela vai perder a sua fatia do mercado ou quem sabe não reabrir só completando esse raciocínio Carlos Tedesco também a gente tem se falado muito ele me mandou um vídeo essa semana que fala que fala retorna à normalidade mas que normalidade o mundo nunca mais vai ser como era antes não vai existir o mundo de volta que era antes quem imaginava que nós estaríamos aqui conversando dessa forma hoje tantas lives estão acontecendo tantas reuniões à distância consultoria à distância onde é que a gente pensava disso alguns anos atrás a gente brinca que nós nesses últimos 15, 20 dias nós amadurecemos tecnologicamente sei lá 3, 4 anos né o mundo mudou as pessoas mudaram as pessoas vão voltar a consumir vão porque precisam o mercado vai voltar a se movimentar mas de uma forma diferente do que era antes não adianta a gente ficar de braço cruzado esperando que as coisas aconteçam que nós vamos se o mercado for 30% a gente vai ficar com 10 com 5 ou vai fechar e o que pensar de forma estratégica né o que pensar mais à frente o que pensar mais estruturado na sua operação não quiser levar vantagem em tudo porque olha o gesto já foi embora hoje as pessoas é gente cuidando de gente é relacionamento de confiança não dá mais pra gente pensar da mesma forma e aí nesse momento a gente tem que começar a pensar vale a pena fazer delivery depende de como cada um pede o delivery eu tenho um cliente por exemplo que a gente vinha conversando nesse cliente há um ano tem um ano fazendo consultoria dizendo a ele que a solução dele é o delivery o mercado dele ele abriu a segunda loja mas venhamos discutindo muito que ele precisava do delivery em uma semana quando a loja fechou a primeira loja de shopping dele fechou a segunda de comércio de rua estava aberta em uma semana nós botamos o delivery dele no ar as mil maravilhas o ideal não ainda capenga precisando de muitos ajustes mas ele começou a vender e ele tinha essa empresa tinha um faturamento de uma média de 3.500 reais por dia esse faturamento foi para 700 e foi e foi e foi essa semana já está em 2.500 perfeito né então é se reinventar é pensar estrategicamente não dá mais para a gente ficar tendo querendo as mesmas respostas de antes a gente tem que pensar diferente e aí entra uma outra situação extremamente importante a nossa reputação a reputação da empresa não basta a gente ser bom as pessoas precisam enxergar a gente como bom a gente precisa apresentar o nosso negócio apresentar aí eu falo em todo sentido que nossa equipe com nossos fornecedores com nossos parceiros com nossos clientes com a comunidade a gente tem que ser transparente nós somos uma empresa idônea nós somos uma empresa que respeita as pessoas que respeita as relações não adianta a gente fazer um discurso bonito que a gente é que a gente faz que a gente acontece mas na hora do vamos ver a gente mostra tudo ao contrário as nossas atitudes não são o que a gente prega e aí as pessoas não respeitam mais a gente nós não vamos ter essa credibilidade então hoje é uma das coisas que mais o intervalou que sempre teve e agora mais ainda o que vale é como as pessoas enxergam a gente como as pessoas como os nossos clientes como a comunidade enxerga a nossa empresa e isso vai fazer totalmente a diferença dos próximos dos próximos períodos para frente Carlos você ia falar alguma coisa eu acabei lhe interrompendo ou não? não, não eu estava comentando justamente isso essas inovações essas diferenciações elas são fundamentais tem uma coisa que você falou Márcio que eu queria reforçar porque o momento ele é justamente esse assim a gente a gente não pediu essa crise a gente não trabalhou para essa crise mas ela veio certo? e não seria justo nesse momento a gente sacrificar o nosso principal ativo que são as pessoas certo? então acho que eu queria fortalecer muito essa colocação sua aí e a gente percebe na colocação dos empresários que estão participando dessa live muitos a gente tem contato aí diariamente através da sua colocação através dos diversos das diversas pessoas que passaram por essas lives no Sabrai Atende nesses últimos dias que o foco é as pessoas a gente vai ter que ajustar equipamento a gente vai ter que ajustar uma série de coisas mas permanecer com foco nas pessoas a gente vai ter que inovar a gente vai ter que trazer o delivery vai ter que ter plataformas de multirrelacionamento vai ter que criar kits para poder facilitar a produção vai ter que trabalhar a questão da durabilidade do alimento para que a gente possa entregar um pouco mais longe vai ter que ter uma série de coisas então existem parceiros para isso o Sabrai está aqui com uma série de trabalhos existe consultorias através de um programa que o Sabrai tem parceria com o Senai Cimatec para poder desenvolver novos produtos então assim são essas coisas que a gente está buscando a gente está muito atento a essa questão da alimentação fora do lar a gente tem uma gestora aqui Carla que está até na live ela é bastante preocupada ela fala assim Carlos eu tenho uma necessidade que todos que atuem no projeto de alimentação fora do lar tenham a qualificação de boas práticas de alimento para iniciar um trabalho tem que ter isso então assim é quando você começa a se sensibilizar para essa questão da inovação é quando você começa a se sensibilizar que são as pessoas que produzem a tua qualidade então assim a tua qualidade hoje ela está comprometida perante a situação mas você tem que começar a pensar que você vai precisar entregar qualidade daqui a quatro meses daqui a cinco meses e vai ter que continuar fazendo isso e somente essas pessoas que são capazes de fazer isso então preservar essas pessoas ela é fundamental inovar e diferenciar o seu negócio é importantíssimo então assim precisa fazer isso o tempo todo e poder reposicionar a sua empresa no mercado então essas são visões assim que a gente está tendo nesse processo nessa crise que são necessárias para a empresa estar colocando e o Sebrae está aqui disponível para poder fortalecer todo esse trabalho a gente não parou com as consultorias como o Márcio está falando são consultorias à distância mesmo a gente vai ter que iniciar esse processo assim até que seja seguro estarmos próximos certo então a gente busca fazer um processo de interação certo a gente vai buscar trazer soluções em breve a gente já vai batendo fóruns assim fechados para a gente poder discutir ouvindo falando com as pessoas de forma mais direta porque isso é necessário então a presença ela não depende do físico ela depende da nossa atitude e aí é necessário ter esse referenciamento para que vocês possam estar se desenvolvendo cada vez mais então o desafio do segmento de alimentação fora do lar ele não é pequeno ele é imenso e assim é a postura de cada empresário agora que vai fazer a diferença para a melhoria desse negócio então assim eu particularmente tenho essa forma de ver e buscar enxergar a possibilidade desse negócio ser cada vez mais forte mediante a atitude que você toma agora então se você buscar tomar uma atitude diferenciada agora o seu negócio ele vai ser bem melhor no futuro então Márcio eu queria ouvir mais algumas colocações suas a gente já está aí partindo para os minutos finais mas é importante a gente fortalecer cada vez mais o conteúdo de apoio a esse segmento pois é Carlos então continuando que a gente estava bem dessa pegada que você falou a gente precisa cada empresário precisa estar atento ao que está acontecendo no seu entorno a gente não tem mais aquela caixinha nós vivemos um mundo e cada dia eu tenho que estar mais presente eu tenho que ir mais perto eu tenho que ter o maior poder de mudança do negócio em função do que está acontecendo ao redor da gente a gente precisa começar a pensar na jornada do consumidor como é que o consumidor vai se sentir aqui eu me lembro que alguns anos atrás sei lá logo quando eu fui comecei a fazer consultoria para o Sebrae aí em Santo Antônio de Jesus nós tivemos eu fui fazer cleite oculto em uma ótica e quando eu cheguei na frente da ótica eu observei eu comecei a olhar a vitrine e vi que tinham três atendentes no fundo da loja e eu continuei observando a vitrine e resolvi entrar quando eu entrei na ótica um atendente saiu do fundo da loja e veio a minha direção boa tarde bom dia não me lembro o horário que posso ajudar eu queria ver um óculos esporte ela estava no fundo da loja ela virou para mim e disse eu observei que o senhor estava olhando esse, esse e esse óculos eu vou pegar alguns similares ela estava no fundo da loja mas estava atenta no que eu estava fazendo enquanto ela foi pegar os óculos chegou uma outra e perguntou se o senhor aceita uma água um chão um cafezinho eu estava usando óculos de grau comecei a olhar os óculos aí chegou um rapaz perguntou o senhor me empresta o seu óculos para fazer uma limpeza como é que você não se surpreende com uma empresa dessa e a gente está preocupado com isso a gente está preocupado na jornada do nosso consumidor seja essa jornada física na nossa loja seja no delivery comprando via internet via aplicativos recebendo em casa seja no techout comprou e vai buscar na loja ou vai comprar vai pegar um produto grab and go vai pegar um produto que está pronto na loja tudo isso são inovações que a gente pode trabalhar nos nossos bares nos nossos restaurantes a gente precisa ter uma operação extremamente eficiente e aí Carlos é importante que a gente reflita o que nós queremos ser lá na frente e sermos muito pé no chão com certeza nós temos que trabalhar ao máximo para não haver demissões mas infelizmente a gente não pode segurar que não vai ter demissões claro porque a gente precisa pelo menos salvar parte dos empregos porque se a empresa não tiver uma operação eficiente lá na frente ela vai fechar e ela não vai salvar nenhum então o que é que a gente precisa fazer é trabalhar muita eficiência da empresa para que a gente salve a maior parte ou quem sabe a totalidade dos empregos e aí um dos pontos extremamente importantes para vocês de bares e restaurantes é a racionalização do cardápio eu me lembro que a gente falava tem dois anos que a gente vai discutindo dois, três anos que um cardápio ele tem que ter de alimentos no máximo 30 e poucos itens tem empresas que tem aí cardápio aí que eu estou falando não é só em Santo Antônio na região de Santo Antônio Jesus mas na Bahia inteira no Brasil inteiro no mundo inteiro tem cardápio que é um jornal né outro dia eu cheguei em em um restaurante e um restaurante self-service e é um dos uma das casas que a gente faz consultoria em Santo Antônio na região de Santo Antônio e quando eu fiz meu prato sentei veio a atendente me oferecer se você tem alguma bebida eu queria um suco ela começou a falar do suco que eu para para cansei tinha mais de 100 tipos diferentes de suco isso economicamente não é viável para o negócio né a gente tem hoje que trabalhar com quantidade mínima possível de ingredientes a gente tem a gente tem uma uma região extremamente rica que nós temos frutas da estação as mais variadas e mais deliciosas possíveis vamos trabalhar com produtos da estação que é mais barato vamos tentar utilizar ingredientes coringa o ingrediente que a gente usa em 3, 4, 5, 6, 8, 10 10 receitas diferentes vamos criar receitas alternativas para reduzir o nosso custo né outro dia eu vi um um evento do Sebrae em Salvador e um chefe que veio falar nesse evento ele falava o meu prato de polvo é um risoto de polvo eu tenho polvo tenho polvo né mas se eu for vender um prato de polvo de polvo polvo simplesmente com acompanhamento vão me chamar de que eu estou roubando porque o custo da proteína é muito alto a gente tem que ser criativo buscar alternativas né e criar pratos que você tenha condição de conservar esse alimento né porque o maior problema do restaurante hoje são as perdas né então eu lembro mais que um tempo atrás eu estava fazendo um trabalho eu já fui consultor do Sebrae e ia fazer um trabalho no hotel o hotel tinha quatro freezers na cozinha né e os quatro freezers super estocados de coisas que foram para a mesa do café voltaram e não foram consumidas então assim isso é desperdício porque nenhum hóspede vai querer o ré utilizado então assim você tem que conseguir gelar só os ingredientes e aí quando você for fazer você tem que fazer aquilo que vai utilizar né então assim essa essa análise ela tem que ser muito bem feita pelo empreendedor para que ele evite perdas evite desperdício e evite jogar dinheiro fora porque cada 100 gramas de comida jogada fora é só você lembrar quanto é que você ganharia se essa comida estivesse na balança então começa a fazer essa conta inversa que você vai começar a perceber o quanto você está perdendo de dinheiro né pois é são dois pontos importantes para refletir aí primeiro é o desperdício e o outro é a conservação dos produtos as pessoas né e aí eu estou vendo aqui Genival da Casa do Açaí lá em Amargosa né ele ele é uma das pessoas ele falou meu cardápio agora está enxuto para a gente conseguir reduzir o cardápio dele foram alguns 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 meses de conversa com Genival e com Simone mas graças a Deus eles despertaram para a importância de ter um cardápio mais enxuto e uma operação mais rentável né mais eficiente mas a gente precisa atentar muito agora nessa retomada agora e o futuro é a segurança alimentar e a limpeza das nossas casas não vai ser mais a mesma coisa os clientes vão procurar as casas que eles verem que tem segurança no trato com os alimentos né segurança no trato dos alimentos como é que eu manipulo esse alimento qual é a segurança né então ambiente que está sujo ambiente que está mal cuidado tudo isso já era o mercado vai reduzir de tamanho muito então o cliente vai ser mais seletivo o cliente só vai comprar aonde ele tiver confiança que vai comprar bem também somente mais dois itens para a gente encerrar o papel social das empresas a empresa não está lá não está aberta somente para ganhar dinheiro a empresa está aberta para ter um relacionamento com o consumidor relacionamento com as pessoas relacionamento com a comunidade se eu estou com minha loja aberta que eu só espero que o cliente entre para ele gastar seu dinheiro aqui meu negócio já era né então gente é esse momento de reflexão toda é para a gente chegar e dizer que todas as nossas decisões da agora é baseado no planejamento a gente não pode fazer nada sem planejar se eu vou se a gente vai fazer suspensão de cargo horário suspensão de contrato de trabalho se a gente vai fazer redução de jornada de trabalho se a gente vai fazer demissão se a gente vai proceder férias se a gente vai permanecer como está isso é fruto de planejamento não dá mais para a gente fazer no achismo a gente tem números né a gente tem que ter números e eu sou sincero Carlos eu nunca trabalhei tanto na minha vida eu nunca trabalhei tanto na minha vida é consultoria uma atrás da outra eu começo às oito da manhã e termino termino na reunião do gabinete de crise da Brasel meia-noite meia-noite e meia uma hora da manhã todos essa live aqui já tem outra depois daqui às nove horas nós temos a outra live que é a da Brasel todos os dias às vinte e uma horas nós temos uma live da Brasel e muitas pessoas da região de Santo Antônio Jesus estão ativamente diariamente nas nossas lives um dos casos que eu gosto de ressaltar é Tedesco eu não posso falar mais porque Tedesco faz parte do gabinete de crise mas Genival da Casa do Açaí é uma das pessoas que está todo dia né Jean e Carol lá do Imperial Café de Cruz das Almas também todos os dias são nas lives o pessoal da Bugator também todos os dias estão na live então eu não posso nem falar muito porque tem várias pessoas que estão todos os dias nas lives Carla aí está acompanhando a gente todo dia você tem passado várias vezes também lá pelas lives enfim é é importante que a gente esteja juntos uma das coisas que a gente é a gente bate muito aí Luiz Henrique acabou de entrar Luiz Henrique que é o presidente executivo da Brasel acabou de entrar aí né e essa reunião esse encontro da Brasel das nove da noite né ele apelidou da reunião de família é aquela reunião que a gente não está podendo ter com as pessoas a gente é aquele acariciar de cada um aquele pensar coletivamente que a gente não está tendo cabeça de pensar sozinho é isso que está fazendo a diferença é isso que está fazendo a diferença e vai fazer a diferença muito grande nunca trabalhar junto foi tão importante a gente sempre lutou eu sou apaixonado por central de negócios é por trabalho associativo por associativismo econômico mas nunca foi tão importante trabalhar juntos né e aí eu queria mais uma vez ressaltar o papel fundamental que o Sebrae está tendo nesse momento né é em todos os segmentos o Sebrae tem abraçado todos os segmentos pelo Brasil inteiro né já gravei material para o Sebrae de Mato Grosso nas lives da Brasel tem pessoas do Brasil inteiro do Sebrae do Brasil inteiro participando gente é a hora da gente pensar diferente é a hora da gente virar chave o que passou passou agora é pensar para frente agora é viver um momento que é difícil um momento de sobrevivência mas é o momento de a gente pensar no horizonte lá na frente a gente tem espaço e se a gente trabalhar de frente a gente vai ter dias melhores pela frente perfeito Márcio sua abordagem o Sebrae chama isso de presença consciente nesse momento então é fundamental toda essa disponibilidade do empresário em estar consciente de estar focado em um processo de melhoria é entender que o desafio é grande mas não é impossível certo a gente já venceu coisas piores a gente está aqui através do milagre da vida a gente está aqui passando por mais uma semana que é igual a pena lembrar que é a paixão de Cristo e tudo que aconteceu para poder salvar a humanidade e assim vamos seguir esse exemplo e mais uma vez salvar esse Brasil salvar esse mundo porque isso é muito importante o grande desafio ele está sempre à frente e cabe a nós como gestores como líderes como empresários que vão dar essa dinâmica aos negócios acreditar sempre que vai dar certo independente de qual seu negócio está vindo aqui o pessoal fala assim o que eu faço com o self-service o self-service não dá para o momento para o momento não dá mas adapta faz o delivery faz outro tipo de negócio busca informação e vai modificar essa forma de fazer ficar fechado o tempo todo não vai dar certo então segura o que você puder segurar valoriza o teu colaborador porque ele é o principal ativo do teu negócio busca a inovação as mais diversas possíveis que você possa fazer nesse momento porque ela vai ser muito importante para o momento futuro então é lá na frente mais um pouquinho que você vai ver a diferença do que realmente é necessário fazer e aí esse momento agora é essa presença consciente mesmo e não perder o ânimo o principal a principal força que a empresa precisa é do ânimo do empresário então coloque isso aí como uma uma necessidade imediata durma e acorda durma e acorda pensando nesse ânimo que você precisa ter nesse gás que você vai precisar dar da sua empresa é fundamental certo e muita técnica certo não dá para atuar de forma amadora não certo para isso existe instrumento existe fluxo de caixa o Sebrae está batendo nisso aí o tempo todo a Brasel está batendo nisso aí o tempo todo não faz as coisas do chutômetro busca fazer de forma profissional temos consultores para isso o Sebrae tem presente com você tem consultores para poder te ajudar quem está atuando junto ao projeto também tem consultores eu sei que tem gente aqui do Brasil todo nessa live que ela é anunciada no Mário Márcio de forma bem ampla então deve ter gente aí de fora até do estado da Bahia então é isso aí que a gente tem que buscar fazer é ter essa força essa determinação para poder passar por esse momento agora com muita técnica com muita gestão com muito foco Márcio eu queria te agradecer muito certo desejar que você tenha aí diante de toda essa situação que a gente está vivendo uma excelente Páscoa a todos que também participaram dessa live que possam aproveitar estar junto a família refletir sobre esse momento que isso é importante para ganhar força porque dias virão para serem vencidos certo não é questão de dias mais difíceis mas novos desafios a cada dia para que possam ser vencidos então agradecer a todo o público que está acompanhando a live do Sebrae acompanhe sempre o Sebrae Atende essas lives vão para o Sebrae Talks depois então é desse momento que a gente busca fazer com que cada um faça a diferença no seu negócio e contem sempre com o Sebrae o Sebrae está aqui para poder atendê-lo da melhor forma possível são as últimas palavras Báscoa para que a gente possa se despedir do grupo bom gente queria mais uma vez agradecer a você Carlos a toda a equipe do Sebrae de Santo Antônio Jesus a gente já tem esse é o quarto ano que nós estamos juntos fazendo consultoria fazendo a diferença nas empresas de alimentação fora do lado de vários restaurantes da região de Santo Antônio é eu brinco sempre que é extremamente gratificante trabalhar aí principalmente a gente do Sebrae é muito bom mas também as empresas também são muito boas querem fazer a diferença agradecer o Sebrae como um todo porque esse momento o Sebrae está sendo muito hábil e está atuando diretamente nas empresas seja através de Vidas Live seja através de consultoria as consultorias a distância que estão tendo várias com a questão da presença consciente e também consultorias a distância aí mesmo nós estamos trabalhando com alguns clientes aí realizando consultorias inclusive planejando a abertura de uma casa nova trabalhando a distância onde a gente pensava isso anteriormente e hoje é possível então eu queria finalizar dizendo deixando para vocês a mensagem que o momento é de muito equilíbrio serenidade e planejamento estratégia é gente cuidando de gente e convidar você mais uma vez para a gente se encontrar daqui a pouco novamente às nove horas na live da Ebrasil é arroba brasil Bahia e todos os dias nós temos o nosso papo de família e é aquele momento de afagar aqui a gente fala mais questões técnicas a gente vai mas lá é o dia a dia sentir o calor de cada pessoa muito obrigado Carlos muito obrigado Sebrae e continuo sempre à disposição muito obrigado Santo Antônio de Jesus e a região que é muitos brincos que eu já estou querendo até me mudar para ir mas é um lugar muito gostoso é um lugar muito bacana para se trabalhar mas fique com o nosso carinho o público todo aí fique com o nosso carinho nosso abraço à distância sei que essas palavras também são da gestora Carla que acompanha muitos que estão aqui nessa live certo então uma boa páscoa a todo mundo vamos em frente vamos renovar as energias semana que vem uma semana mais para a gente poder vencer e criar a linha do desenvolvimento e do fortalecimento das empresas micro e pequenos negócios é para isso o Sebrae existe e acredite sempre que o Sebrae vai ter sempre com você tá bom um grande abraço um abraço obrigado a vocês um grande abraço um grande abraço um grande abraço